PTI Produções e OC Eventos e Formandos 2014 de Gaurama apresentam A maior e melhor festa eletrônica open air da região Tomorrow Gal Tomorrow Gal 2 Sexta-feira, 14 de novembro, véspera de feriado em Gaurama No Campo Toninho Colonão para mais de duas mil pessoas Estacionamento fechado e dez horas de muita zoeira No Line Up, direto do pretinho básico da Rádio Atlântida DJ Fora Mais DJ Zozô Barbosa DJ Nicolas Seivete Mais DJ Renan Pertote Mais DJ Ricardo Nestor Com uma mega estrutura montada de som, luzes e telões E distribuição de tintas neon, máscaras, pulseiras, balões e muito mais Tomorrow Gal 2 Natureza, liberdade e diversão Antecipados primeiro lote vinte reais até o dia trinta e um de outubro Segundo lote vinte e cinco reais até o dia nove de novembro E terceiro lote até o dia do evento Patrocinadores SS Pneus Bebidas Arativa Jazz Fábrica de Laticínios E novas soluções em informática Supermercado Maiso Clima Suar Condicionados Center Pharma E Erva Mate Folha de Ouro E Erva Mate Folha de Ouro